Eu tenho até uma campanha pra que as pessoas parem de falar top, porque top é uma palavra, aproveitar esse espaço, top é uma palavra de pouquíssima envergadura vocabular, semântica, de sentido. Falei bonito, pra você que não entendeu, top é pobre, entendeu? Top é, pra você que não entendeu, a palavra top é pobre, é paupérrima, é ridícula, entendeu? Ah, como que foi a entrevista? Top. Ah, como que foi o encontro com a menina? Top. Ah, como que foi a consulta com o médico? Top. Ah, vai pra puta que pariu. Bem cara de homem, né, só usar top, porque ele já se sentiza tudo. Você tinha uma gama tão vasta de adjetivo pra utilizar? Gente, maravilhoso, sensacional, incrível, esplendoroso, irretocável, sabe? Há tantos adjetivos ricos, e as pessoas parece que elas escolhem o empobrecimento.